Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a história de James Howlett, o Wolverine. O Wolverine surgiu pela primeira vez na revista Incrível Hulk nº 180, mas sua origem só foi contada na minissérie Wolverine Origins e na minissérie Arma-X. James Howlett era um jovem garoto que nasceu no século XIX em uma poderosa família canadense, chamada Os Howlett. Durante sua infância, ele sofria muito com alergias, e para ajudá-lo, o Sr. Howlett contratou uma babá para ele, chamada Rose. Juntos, eles acabaram crescendo na residência dos Howlett, ao lado de um garoto chamado Cão, que era o filho do jardineiro. Na adolescência, James e seu pai seriam assassinados a sangue frio pelo jardineiro da família, e queriam vingança contra o patriarca. James dá um soco no jardineiro, que estranhamente, começa a sangrar até a morte. De início, o nosso herói não entendeu o que tinha acontecido, até que ele olhou para suas mãos, e descobriu a verdade. James era um mutante, que possuía garras ósseas e fator de cura. Após descobrir isso, o avô dele o expulsou de casa, por julgar que ele tinha se tornado um monstro. Para protegê-lo, Rose decidiu sair da mansão Howlett, e se aventurar no mundo, ao lado de James. Eles viajam até chegar em uma vila, onde Rose começou a trabalhar de cozinheira, e James começou a atuar em uma mina, sob o nome de Logan. Por ser muito pequeno e ágil, os mineradores apelidaram Logan de Wolverine, que é um pequeno e feroz animal. Com o tempo, Logan começou a desenvolver sentimentos para Rose, se apaixonando por ela. Um dia, o avô do nosso herói notou o seu erro, e decidiu que queria o seu neto de volta. Para isso, ele pediu para que Cão, o amigo de infância de seu neto, trouxesse-o de volta para casa. Cão reencontra Logan, e eles começam uma intensa luta, e termina com o nosso herói como vencedor. Logan sai de si e decide acabar com Cão, projetando as suas garras. Mas acidentalmente, ele acaba ferindo Rose, e a matando. Com a morte de sua amada, Logan decidiu sair da vila, e se entregou à bebida e à violência, participando de diversas guerras, como a Segunda Guerra Mundial, onde lutou ao lado de Nick Fury e do Capitão América. Após muitas batalhas, Logan aceitou ser cobaia de um experimento do governo canadense, chamado Arma-X, e pretendia criar a arma perfeita, inserindo metal adamantium no seu corpo. Esse metal é o mais poderoso da Marvel, já que ele é quase indestrutível e muito afiável. Para garantir o sucesso desse experimento, foi feita uma lavagem cerebral fortíssima em Logan, fazendo com que ele se esquecesse de sua origem. A experiência foi um sucesso, e os seus ósseos e garras foram revestidos de adamantium. Mas isso acabou fazendo com que o lado violento de Logan se manifestasse, transformando ele em um animal. Ele destrói a organização, e foge dela, vivendo como um animal no deserto canadense. Felizmente, isso mudou quando ele conheceu o herói Vindix, que é o líder da tropa alfa, um grupo de heróis canadenses que trabalha para uma organização do governo, o Departamento H, que protege o país de supervilões. Logan começa a trabalhar nessa organização, adotando o codinome de Wolverine. Em sua primeira missão, Logan foi encarregado de derrotar o Hulk. Os dois heróis começam um intenso confronto, e só terminam muito tempo depois, quando o Departamento aborta a missão. Anos mais tarde, os X-Men originais ficaram presos em uma missão, e para resgatá-los, Charlie Xavier recrutou novos X-Men, como o Noturno, a Tempestade e o Wolverine. Após conseguir resgatá-los, Charlie se convida Logan a se tornar um membro definitivo da equipe, e ele aceita, se tornando um dos X-Men mais importantes de todos os tempos. Aparecendo em diversas mídias, o Wolverine se tornou famoso após a aparição no desenho X-Men Evolution, e por ser interpretado pelo ator Hugh Jackman durante 17 anos nos filmes dos X-Men. Já fiz vídeos sobre outros heróis, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais Origins, se inscreva em nosso canal.